Salve, eu sou Wesley e você está no meu canal e galera vamos continuar aqui a nossa jornada aqui com Kratos e Atreus Estamos aqui em Svart of Hain e estamos aqui na mina dos anões, estamos em busca do Tyr Ao que se parece, Tyr está escondido aqui, então já estamos prestes de encontrá-lo, né? Vamos continuar aqui Aqui, eu já olhei Então, vamos descer aqui, marcha na boneca Entendi, atira aqui primeiro Galera, eu estou com um canal agora de séries, tá? No TikTok, beleza? É um canal onde eu falo sempre do primeiro episódio da série O piloto, né? O piloto é o episódio onde ele vai, onde vai te dar vontade ou não de continuar a série Então, eu falo desse piloto, para a gente saber se vale a pena ou não, tá? Então, segue lá, tá? O arroba é tvsdofuturo, beleza? Parece que a água alimenta o guindaste que mantém a carga erguida Vamos ter que subir Calma aí, eu tenho que congelar essa água aonde? Será que se congelar a água, para? Eu sei, Mimor, tem que congelar a água, mas vamos ter que congelar em qual parte da água ali? O certo, né? Na física, é você congelar na sua origem Então, eu teria que congelar lá em cima Calma aí, deixa eu subir aqui Não, não precisa voltar tudo não Eu acho que não precisa voltar, então eu quero ter certeza primeiro Caraca, será que eu tenho que subir lá em cima? Não tem outro acesso? Eu não quero voltar tudo e ter que ir, não sei isso Deixa eu tentar aqui de novo aqui Ah Boa! Vamos atravessar Sim, senhor Deve ter mais por aqui, vamos procurar, certo? Certo Pera aí, gente Deixa eu só fazer um negócio aqui Agora sim, pô Autor, autor, autor Ao contrário da câmera, não dá, né? Vamos procurar os braseiros aqui Aí tem outro Falta mais um Cooperativa? Cooperativa? Tá escrito com aspas retas? Cooperativa de mineração de Asgard de Vatauhai Não fui eu quem escolheu esse nome invocado Mas é preciso respeitar a linguagem pura e sem emoção Que recobre décadas de massacre e opressão sistêmicos Aqui em esvartar o raio eu consegui, já peguei todos Então provavelmente a gente tá saindo da cidade já A gente só vai encontrar tira agora E vamos sair Isso não tem muita coisa pra achar, mas Eu só preciso Tira Achar agora isso daqui, mano Aqui, ó Ah, não diga que eu tenho que parar lá Calma aí Cadê? Dá uma parada aqui, isso aí é te dar, né? Dá Calma a água Sério? Vocês gostam de complicar, hein, jogo? É isso que faz você de um jogo Incrível A gente congela a água Não, Kratos, meu Acabou Pronto, agora sim Pronto, agora sim Mas aí, apagou a chama, não apagou não? Cadê? Onde que eu tenho que ir? Não, não é nem pra cá, mano. Deus do céu. Angela. Acende. Pra cá, ó. Aí, ó. Chifrezinho. Frasco de hidromel sangrento. Obteve um de dois frases de hidromel sangrento. É necessário para aumentar a flore máxima. Falta mais um. Vamos continuar aqui. Talvez eu consiga subir lá se você ajudar. Aqui tá fechado ainda. Beleza. Vamos só pegar as coisas que tem aqui primeiro, Atreus. Aí a gente já vai... Vai te dar uma força aí já. Pra subir aqui. O que tem aqui? Aí, sobe lá. Demorou. Eu vou só pegar esse baú aqui. Pai, tem um portão aqui em cima que leva pra entrada da mina. Se der, vem pra cá. Quero ajuda pra levantar isso. Sim. Sim. E como é que eu pego aquele baú ali? Será que é pelo outro lado? É, né? Isso aqui eu tenho que congelar. Essa foi quase. Tenta de novo. Ah, fala sério. Você consegue pular. Seus joelhos não são tão ruins. Atreus. Tomara que consiga dar esse pulo. Tá atirando, hein, moleque. Tá atirando, hein, moleque. Atirando, hein, moleque. Outra daquelas calhas de madeira. Como que os anões pensaram nisso? Pode ser de inconveniente a grande motivadora. Ah, vai molhar, vai molhar eu. Água pode fazer por você. Tomara que o tiro esteja aqui. Atreus, nós buscamos informações. Eu sei. Eu não tô tentando começar uma guerra. E mesmo assim você não discorda. Cara, e se a gente deixar isso pra lá, hein? Levanta do seu lado. Eu levanto do meio. Mais pesado do que eu pensei. Valeu. Vamos em frente. Isso aqui. Provavelmente é alguma coisa que eu posso usar depois. Vamos lutear. Mais um lutezinho sempre. Sempre é bom, né? Vamos lá. Dá pra descer aqui. Então, vambora. Tá, tem que pegar uma bomba. Deve ter algum lugar com uma bomba aqui pra mim. Provavelmente. Na volta eu devo destruir isso. Tem cara de ter um chefe aqui. Caralho, ele chegou tão rápido aí, hein? Tenho outra coisa pra você. Sindri. O que é isso? Já que estão sem uma fonte de luz e não tem como ver os horrores indescritíveis à espreita na escuridão, isso vai ajudar. Tá, voltem pras aventuras de vocês. Zumam. Valeu, Sindri. Manterna. Como assim, horrores indescritíveis? Você desfilar lá em cima. Derruba ele. Tchau. Tchau. Tchau! Eu acho que eu descobri o porquê disso. É que eu não... Nossa, é um verme miserável. Tô cheio de gás, mano, que nojo, tô de sujo. Eu só vejo um negócio aqui. Se eu congelar aqui dali e essa água passar aqui... Calma aí, galera. Será que é na volta? Não é na volta não aqui, tô falando. Não, é pra cá, é pra cá. Vai, coitoso, acerta. Não? Será que é a posição que não tá certa? Eu tenho que puxar ela pra cá, né? Aqui, ó. Nossa, tá vendo isso? O guindaste gigante tá vindo nessa direção. A bombinha aqui, ó. Tive na volta. Tive na volta. Cancinha. Tive na volta. Tive na volta. Da volta. Fique aí. Sim, senhor. Caralho, eu fiz 6 por meia dúzia aqui, né? Calma aí, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa. Será que ele tem que fringelar a água ali agora? Espera aí, deixa eu ver. Puta, tem alguma coisinha na caverna. Será que essa aqui... Hum, o Durlin vive bêbado, mas não acho que nos mandaria para o lugar errado. Porra, de alguma coisinha naquele... Eu achei que o rapaz confia demais. Ele quer mostrar o que é capaz. Isso atrapalha o julgamento dele. Hum, sua fé nele é maior do que isso. Eu achei que aqui é o caminho... Calma aí, galera. Ah, não, caralho. É um baú ali mesmo, ó. Tô chapando, calma aí. Tá certo. Eu pego o baú e pulo por lá e já tô lá, já. Não preciso voltar com o guindaste, não. É que eu tô achando que esse caminho... Eu tava achando que esse caminho aqui era o caminho... O caminho de continuar a história, mas não. É um caminho paralelo pra pegar o baúzinho ali. Eu acho que agora a gente encontra a Tyr aqui e sai fora dessa área. Provavelmente... 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 Poemas e Cavazer. Eu não vou ler isso aqui não, tá? Se vocês quiserem ler ele aí. Bota pra lá, deixa eu dar uma lida. Vamos forjados em chamas vivas. Eles incendiam calor. Deixa eu ver aqui. Ele é mais forte. Achou alguma coisa? Vamos em frente. E eu acho que agora vai ficar um pouco escuro aqui a tela, hein? Acho que chegamos. Essa é a mina. Interessante. Mas estamos mal equipados pra usar isso no momento. Caralho, então o Odin prendeu o Tyr aqui, mano. Não encontrar nunca. Por que o cara tá preso? Seus vermes. Bom, parece que a entrada oficial da mina tá bloqueada. Mas deve ter outro caminho. Sério? Será que tem? Acho que não, hein? Deve ser pela caverna. Acho que é melhor nós voltar. A gente é melhor nós voltar. Tem medo escuro. Eu tô usando o poder sem querer, mano. O cheiro parece mesmo de uma mina. Calma aí. Deixa eu só olhar aqui primeiro. Eu olhei tudo aqui, né? Não tem nada. O morceguinho. Agora vamos. Eu gosto de olhar tudo. Tudo, 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 tudo. Acho que eu tô ouvindo água. Devagar, Atreus. Tome cuidado. Fique pronto. Acho que eu descobri de onde esses nefastos estavam vindo. Eles vão acabar com você rápido. Eles vão acabar com você rápido. Fique perto. Atrase você. Deixa eu matar amanhã aqui logo, né? Eu vou morrer pra você, irmão. Caraca, mano. Esse bicho é muito chato, velho. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Caralho, morri com esse cara. Saco. Uma morte sim, duas mortes não, gente. Pra cima dele. Fique pronto. Acho que eu descobri de onde esses nefastos estavam vindo. Eles vão acabar com você rápido. Fique perto. Ataque pela direita. Bicho, usa o seu escudo. Bicho, usa o seu escudo. Bicho, usa o seu escudo. Ataque por trás Cuidado atrás de você Ataque por trás Faltam Uma morte sim, duas não mano, atirando Que coisa nojenta O cheiro que essas coisas deixam é tão nojento Uma consequência por invadir o lar belas Vamos continuar Coitola não tá errado não né É que eu peguei tudo né Vamos embora Desculpa Tá parecendo o Rio Bravo lá do Hopi Hari Legalzinho Tem uma porta Quando a gente descer vamos procurar o Tir lá Ele deve tá perto Eu acho que você tá zangado comigo Ou alguma coisa assim Desde que a gente chegou em Svartalfheim Você critica tudo o que eu faço Se acha que eu não consigo liderar É só dizer Não é a sua competência que está em jogo Tá bom Mas o que isso quer dizer? Foque no seu objetivo Esse lugar é enorme Deve ter levado um tempão pra construir O miolo da maçã Outra porta Falta ver aquela também As instruções do Durulim não dizem qual é Não tem muita coisa pra coletar aqui O que pergunto antes Sobre meu objetivo Quero ajudar o Deus da Guerra A deter o Odin E isso significa libertar ele De qualquer prisão agora mesmo Se preparem amigos Sindri? Uh E cuidado pra descer Um pé de cada vez Tem pregos enferrujados Por todo lugar Algum sinal do Tir? Você acha que eu ia andar Por esse labirinto de esgoto? Não Vocês vão conseguir fazer isso sozinhos Sei lá Água parece limpa aqui Palavra-chave Parece Punhos da sorte Aumenta mais a força Isso aqui que eu tô Colocar ele Equipar Lógico Dá pra me aprimorar Ele também Que sorte Eu tô passando um perrenguinho As lâminas do carro O que eu tenho aqui Aumentar o nível da lâmina Pro nível 2 E vamos criar esse cabo Aqui A menos força Esse aqui tá melhor Doze e oito Tá melhor Escudo Ah Dá pra me criar Outro escudo Agora também Escudo de pedra E agora Esse aqui Ele revida Né Defesa 10 Vou ficar com esse aqui Vou gastar dinheiro Não Deixa eu só Melhorar o nível Do machado Ah não dá pra melhorar ainda Nível 2 Tá Beleza Não Tô suave Sim Marcha na boneca Já vi que aqui Já vi que tem muita coisa Pra colestar Olha Tem uma porta Do outro lado Desse vão O tir pode tá lá Quem escreveu Observava bem Os detalhes O cofre Vista do cofre Nem sei o que dizer Nem tudo tem uma história Interessante por trás Às vezes Pessoas só chamam as coisas Exatamente do que elas são A água tá bloqueada Parece que fez a água fluir E agora? Tem que congelar ela A água tá transbordando Onde você congelou a calha Isso vai ajudar Ah tá Entendi No jogo Pensa em tudo Será que ele tá aqui? Será Será que o tiro está aqui? Ainda não Tir? Bom, acho que o Tir Não está aqui Ele Ele tem que tá por aqui A mina é enorme Atranos Você quer impedir o Odin De fazer o quê? Você fala Como se conhecesse Eu não sei Onde É por isso que Caras Com o Fimbul Inter Aqui O Ragnarok Tão próximo Odin está desesperado Seja lá O que esteja planejando Só será bom Para ele mesmo E essa É só 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 Apreta os baixinhos Vamos largar o lume O chute Resolvido Descubriu algo? Cooperação Nós construímos este reino com nossas mãos de anão. Nós o reforçamos com os nossos músculos de anão. Nós o inovamos com as nossas mentes de anão. Mas não temos mais o que fazer isso sozinho. Nossa força e genialidade encontraram um par nos Aesir de Asgard. Agora os ferreiros anões vão trabalhar junto com os soldados engenheiros de Aesir. Agora as costas dos Aesir vão carregar os fardos junto com os anões, aliviando o peso para todos nós. Foram os anões que tornaram os Valtahai o que é hoje, mas junto com os Aesir podemos transformar este reino em algo ainda melhor. É, os anões então estão... Querendo ou não, o pai de todos Odin, né? Eles... Se eles não ajudar... Eles não vivem, então é isso. Foi bom explorar. Era vinho. O que? A Aesir Tem uma porta quebrada à esquerda, atrás desse guindaste. Será que o tiro tentou fugir? Vamos olhar. Mano, tem muita coisa nesse jogo para pegar, velho. Muita coisa mesmo Calma aí, deixa eu saber aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Boa, isso aí Acho que assim o elevador vai funcionar direito A gente tá quase lá Perfeito, a água que transporta ativa o guindaste Gênia Subiremos lá em bran Isso, vem, vamos subir com o elevador O tio deve estar perto Matheus tá animado, hein Tá, novo exercício Vamos pensar em como o tio se sente trancado nessa mina E se eu fosse capturado pelo Odin e depois liberto O Odin ia ficar no topo da minha lista Mas eu só ia querer lutar Contra qualquer coisa Só pra saber que eu ainda consigo Achei a única coisa que eu me arrependo Foi de ter assistido os trailers Porque eu sei que eu vou encontrar o tio Eu sei que o Kratos vai apertar a mão de tio Então É spoiler, né, mano É spoiler Ai, esses bichos de novo, mano Ai, esses bichos de novo Grau prata concluído Agora o grau ouro Quatro Ah, mais cinquenta Tá, calma aí que eu já vou aí já Deixa eu só dar uma olhada aqui Ao redor No alto Sempre tem alguma coisa pra derrubar Falei Isso é uma relíquia? Relíquia adquirida Relíquias fornecem uma habilidade especial Que é ativada com L1 bolinha Equipe a relíquia nas telas de armas Ah, gostei E já dá pra aprimorar Já pro level 2 Já Então vamos aprimorar, né Entendi Tá pra aprimorar já Nem sei o que ela faz Ataque pela esquerda Mandou bem Ele tá segurando na parede Vamos derrubar Mentira que eu morri pra esses cara Aê, errou Nem por dentro Nem por dentro Eu vou morrer pra você, mano Vem cá Cadê o outro? Vem Ele tá segurando na parede Vamos derrubar Vem F coilando na parede É... ... E önemli o cara quase que eu morro de novo mano senti uma brisa e talvez dê para sair seguindo por aqui tá usando coisinha errada o ateus tá brisando tá sentindo brisa a outra câmara vazia o carinha talvez seja a hora de não não diz isso a gente vai achar ele e desistir né outra porta do outro lado da caverna desistir entendeu E aí 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 Acho que a gente tá em cima de onde desembarcamos perto do cinto essa mina é uma grande espiral E aí 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 Deixa eu só ver o negócio aqui primeiro Uma estátua Não é uma estátua qualquer Ela ficava pendurada na entrada do moinho cósmico Feita por Durin o Generoso Estátua de perda de Durin Durin o Generoso construiu o moinho cósmico ao longo de décadas Ele previu um futuro em que Svartalheim seria tão próspero e verdejante Quanto os campos vastos de Vanahe O moinho cósmico era o primeiro passo em direção a esse futuro O Durin vendia solo fértil e de alta qualidade para outros anões Ele dedicava todo o lucro à manutenção do moinho cósmico Quando o Durin ouviu falar dessa máquina milagrosa e de independência que ela poderia conceder a Svartalheim Um dia ele ofereceu uma quantidade enorme de ouro para o Durin para que ele a destruísse Ele recusou A Yodin quis acabar com a estrutura toda E é claro que eu o convenci a se acalmar Então em vez disso Asgard simplesmente fez o moinho cósmico próprio Nós vendíamos nosso solo para os anões por preços que o Durin não conseguia oferecer E graças a isso ele não pôde mais bancar a manutenção da máquina milagrosa dele E ela acabou ficando em mau estado Quando o moinho cósmico de Durin quebrou O Odin destruiu o de Asgard também O Durin tirou a própria vida logo depois E essa é a história de como Svartalheim quase conseguiu se tornar independente Tá aí O senhor é teu? Calma aí meu Antes de eu abrir isso Antes de eu abrir isso daí Você queria me levar a algum lugar aqui né Será que eu volto gente? Eu vou descer aqui para ver Mais uma porta Tem que ser essa Veremos Parece que a gente vai ter que chegar lá antes Ah então a gente tinha que entrar aquela porta lá né Volta como é que volta? A gente usou água para mover as rodas antes Vale tentar Tá Suba até lá E ache outro caminho Acho que tô vendo uma manivela Adreus Outro exercício mental Alguém como o Tire Que passou a vida inteira lutando E a mesmo querer Provar o que é capaz Essa prova Deixe um rastro de destruição Mas se um rastro da destruição Fora um monte de caras maus E daí? Você é forte E fez a coisa certa A guerra não mede a força de um homem Espero que você entenda isso Será que deu? Acho que não né Porque eu perdi uma Pouca pedra Aqui ó Ixi a pedra ficou parada ali Aí o jogo O jogo bugou Ou não? O jogo O jogo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei. Ah, lógico que o Yodin ia deixar um corvo aqui bem frente à casa de tir. Com certeza ele ia deixar um corvo bem aqui. Eu só não gostei que eu lixei aquela porta para trás, achando que era a continuação. Ou era essa porta? Não, não era essa porta, era a outra lá. Nossa, de eu entrar, deixa eu pegar esse baú aqui. A gente ainda tem que voltar e olhar a última porta, né? Tem que ir lá. Diga um pro chão ficar parado! E é isso aí, meus amigos. Vamos encerrar por aqui e eu te vejo no próximo episódio, tá? Que agora a gente vai abrir a porta. E será que Tir está dentro da porta? Vamos ver, né? Já deu uma hora de gameplay e a gente continua logo depois, tá bom? Valeu, já sabe, curte, comente aí se você está gostando e tamo junto.